Um terceiro tipo de purificação, e é aqui que as pessoas confundem um pouquinho, que é a purificação, eu vou chamar essa purificação de uma purificação situacional. O que é essa purificação? Por que situacional, pastor? Por que você colocou esse nome, a purificação situacional? Eu chamei de situacional esse terceiro tipo de purificação, é um outro tipo, é um terceiro tipo de purificação, eu chamei de situacional porque ela acontece em algumas situações, ela se repete. Mas isso só no caso dos crentes. A purificação situacional, ela acontece com quem já é crente, com quem já foi purificado de forma posicional. A pessoa já é crente, já foi purificada definitivamente pela fé em Cristo, o seu pecado já foi aniquilado, a sua culpa já foi removida, a sua santificação já existe ali para sempre, o seu aperfeiçoamento é definitivo, não se repete. Essa pessoa, o crente, que já passou pela experiência única da purificação posicional, algumas vezes passa por situações de fraqueza. O que acontece? Ele peca. E quando ele peca, o que acontece quando ele peca? A sua comunhão com Deus é prejudicada, a sua comunhão com seus irmãos é prejudicada, ele se sente sujo, e de fato ele está numa situação de impureza. Deus olha para ele e vê que ele é santo, que ele foi lavado, que ele foi aperfeiçoado definitivamente, mas percebe que por causa do pecado que acontece nas situações da vida, ele está sem comunhão com Deus, está sem comunhão com seus irmãos, está com o coração manchado por causa do seu pecado. Então, aí surge a purificação de que fala João, em 1 João 1,9, que fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vivendo a vida cristã, o crente, que já é santo, que já é purificado, que já é lavado, que já é aperfeiçoado uma vez por todas, ele se vê nessas situações. Situações em que ele precisa de uma purificação para restaurar a sua comunhão com Deus, não restaurar a sua posição de santo, não restaurar a sua posição de salvo, não restaurar a sua posição de puro aperfeiçoado, não, mas restaurar a sua comunhão com Deus, que foi abalada. Restaurar a sua comunhão com seus irmãos, que por causa do seu pecado foi abalado. Então, aí ele vai passar pela purificação situacional. Como? Essa se repete. Ele vai confessar seu pecado, ele vai se apresentar diante de Deus e vai dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, eu confesso, eu pequei, eu fiz o que é mal aos seus olhos, por favor, perdoa-me, purifica-me, lava-me, eu quero restaurar a minha comunhão com o Senhor, com os meus irmãos, quero tirar isso da minha mente, eu quero estar tranquilo, em paz, vivendo uma vida tranquila, de santidade, é o que eu quero. Então, isso vai se repetir. A purificação situacional, ela se repete. Já a purificação posicional, de que fala Hebreus, essa não se repete. é uma vez por todas, é definitiva. Então, João, em 1 João 1,9, fala de que tipo de purificação? Fala da purificação situacional, que o crente, o incrédulo, não tem essa purificação. O crente, ele experimenta no seu dia a dia, quando ele pede perdão dos seus pecados. Já o autor de Hebreus, não trata da purificação situacional, não pelo menos de forma tão intensa como João. Então, Hebreus trata da purificação posicional, que é de uma vez por todas, que acontece de uma vez só e que não se repete nunca. E ele coloca essa santificação, essa purificação posicional, que coloca a pessoa na posição de puro, ele coloca isso em contraste com a purificação cerimonial, que era repetida várias vezes. E assim ficou assim, Obrigado.